Para a igreja não ser contente, participa a Missa Solene, e também presidiu-se Papa Francisco Ia Tacitolo. Turma e a companhia, para a igreja não ser a Nia Leã. Eu sou a Católica, eu sou a Católica, eu sou o objetivo do Papa Francisco Ia Tacitolo. Eu sou o objetivo do Papa Francisco Ia Tacitolo. Eu me sinto muito feliz, mas eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito feliz, então eu me sinto muito feliz. Que me sinto muito feliz, eu sou contente, eu também sinto de um santo padre, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz, mas eu já vi 99. Em 99 agora eu estou feliz, eu estou feliz. Em 89 agora eu estou feliz, eu sou contente, eu sou feliz, eu sou feliz, eu estou feliz de que ter uma vida, eu sou do Papa Ia Tacitolo. Eu contente para agradecer-se a os santos Padre porque a gente morou quickamente. A gente balanceou muito assim. Eu estou entendendo o que está Looks Ares. Eu estou sentindo bem tchau. Eu estou contente. O Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo. É muito independente. A gente vai pensar que o pai não vai fazer isso. A gente vai falar que a gente vai fazer isso. E a gente vai dizer que o pai não vai falar. Eles vão falar que o pai não vai fazer isso. A gente vai falar que o pai não vai fazer isso. A gente vai dar as outras coisas. Então, isso é normal. Os autentadores podem fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL